Tem alguma coisa especial em estar em casa? Você conhece os caminhos como ninguém. E fica à vontade para pegar atalhos que só você conhece. Nós estamos bem adaptados já ao nosso estágio, ao nosso gramado. Eu acho que isso é um fator positivo. E eu acho que nós saímos um pouco na frente. Tem uma vantagem de conhecer o estágio, o gramado, a atmosfera do estágio. Na Libertadores do ano passado, o Corinthians venceu o São Paulo e goleou o uruguaio Danúbio e o colombiano Onsecauda. Nesta quarta, são esperados mais de 40 mil corintianos para ver a estreia do time no torneio deste ano. Mas se engana, quem pensa que toda essa ansiedade é só do torcedor? A adrenalina fica a milhão. A mão sua, tu vai para o trabalho tático já acelerado, tu vislumbra o jogo. Eu sou assim, né? Tem todo um clima, uma atmosfera que ela é diferente de Libertadores. Treinador pede um pouco mais de tempo. Depende do quanto ele crescer jogo a jogo. Se eu te disser assim, fica um otimista que quer fazer média com o torcedor. E se eu colocar para baixo, parece um cara que quer tirar responsabilidade dele de uma evolução de equipe. Vai depender de quanto nós, enquanto equipe, crescermos. E agora...